No vídeo de hoje vocês vão ver eu jogando no Playstation 5 e no Xbox Series S E eu vou testar qual tem o menor delay Comenta aí qual você acha que vai ganhar Que no final vamos ter um teste de câmera lenta que vai provar tudo Olá galera, beleza? Aqui é o Ghost trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu tô aqui com um vídeo muito interessante Que eu tenho certeza que você já se perguntou aí Se você pretende jogar Fortnite num console de nova geração Então vamos lá, Playstation 5 contra Xbox Series S Que inclusive é muito mais leve de segurar Muito obrigado Microsoft E obrigado também Grilin que me emprestou o Xbox Series S dele pra gente testar aqui hoje E é isso, Playstation 5 ou Xbox Series S? Qual tem menos delay? É isso que a gente vai revelar no vídeo de hoje Então fica comigo até o final pra você saber a resposta A gente vai fazer testes com câmera lenta e tudo mais Então não vai ser minha opinião, vão ser os fatos aqui Se você quer saber os fatos, então bora Primeiramente, antes disso tudo e não pula, por favor Eu queria agradecer a Moto Speed por ter mandado vários drops e vários periféricos Bala aqui pra eu testar Que eu vou cobrir no canal em breve Então comenta aí se vocês querem ver o review do CK62, por exemplo Que é uma das coisas que eu recebi Tô gostando bastante desse tecladinho Vocês me pedem um tempo Eu espero que vocês queiram ver esse review, né? E eu queria agradecer a Red Bull por ter fortalecido o meu estoque Com o meu energético preferido, né, mano? Pra quem não sabe, Red Bull é o meu energético preferido É o que eu acho mais gostoso e mais balanceado de todos Então, mano, eu nunca achei que eu iria dizer isso aqui É uma honra estar falando isso aqui Mas, baby, o Red Bull, que Red Bull te arrasa Muito obrigado, galera, da Red Bull e da Moto Speed Amo vocês E é isso Vamos continuar com o vídeo agora Então vamos logo pro que interessa PlayStation 5 ou Xbox Series S? Qual tem menos delay? Bom, muita gente veio falar pra mim por muito tempo Que o Xbox tinha menos delay do que o PlayStation 5 Então eu tô especialmente intrigado pra testar isso aqui com vocês Acredito que vocês também querem saber Mas eu particularmente tô muito interessado pra saber Porque é uma coisa que me falam há muito tempo E é importante dizer aqui Que eu não vou julgar qual console é melhor do que o outro Aliás, porque esse não é o intuito do vídeo A única coisa que eu quero fazer aqui é mostrar o tempo de resposta Barra delay, barra input lag Pra vocês também tirarem suas conclusões Isso aqui é mais um vídeo informativo do que querer criar uma guerra de consoles Eu não quero isso, por favor Se você quiser comprar um console ou outro, compre, cara Por favor, eu não quero aqui falar qual é melhor que o outro Pelo amor de Deus Bom, eu vou tá deixando passar aí uma gameplay minha do Xbox Series X de fundo pra vocês É importante ressaltar que eu joguei com o modo 120 FPS ativado nos dois consoles Já que esse é um diferencial deles E pra ter o melhor desempenho e menos delay possível Eu ativei o modo 120 FPS nos dois consoles E infelizmente o Xbox não aceitou o adaptador de áudio universal Que eu uso pra passar o som do console pra minha placa de som Pra minha mesa de som Então eu não escutava o jogo enquanto eu jogava Isso é uma coisa ruim, né? Mas eu consegui lidar com isso até que de boa Mas isso porque eu queria gravar pra vocês Então eu não consegui escutar Ao mesmo tempo que meu PC captava o som do jogo Igual eu consigo fazer no Playstation 5 Como adaptador universal Inclusive, deixa eu pegar o adaptador pra mostrar pra vocês Aqui, galera É um adaptadorzinho bem simples que basicamente te dá duas entradas no Playstation 5 Ou no console que você quiser aí Pra você ter um fone e um microfone Assim eu consigo mandar o áudio pra minha mesa de som Pra minha placa de som E aí o meu PC de string consegue pegar Meu headset consegue pegar também Se eu quiser eu consigo usar esse shirt, esse microfone de 4 mil reais No console Então, mano Esse adaptadorzinho aqui salva vidas Mas infelizmente o Xbox não aceitou ele, né? Pena Bom, pelo menos o áudio do jogo pra vocês verem o vídeo vai estar suave Então não tem problema não Relevem isso aí De primeira impressão eu não senti tanto delay Na verdade eu achei bem parecido com o que me lembrava do Playstation 5 Então eu fiquei um tempo jogando e treinando E de fato É um ótimo console pra você jogar Fortnite a 120 FPS Mas ele sofre do mesmo mal de todos os consoles Que tem um problema Aceleração de mouse Que a gente também vai encontrar no Playstation 5 Essa aceleração de mouse Não existe uma barra de sensibilidade nos dois consoles É você basicamente mexe a aceleração do mouse E pra quem não sabe o que é aceleração de mouse É basicamente assim Quanto mais rápido eu mexer meu mouse Mais o sistema vai multiplicar e compensar a velocidade E aumentar ainda mais a velocidade do mouse Ou seja, ele não vai ser totalmente preciso Mas eu tô apenas comentando isso Já que isso é idêntico nos dois consoles E não uma desvantagem específica Enfim Eu achei que ia notar a diferença de delay logo de cara Mas pelo visto a gente vai ter que esperar até o final do teste Em câmera lenta Pra realmente eu conseguir tirar minha conclusão De qual tem menos delay No mais, eu adorei jogar no Xbox Series S Não é zero delay igual disseram pra mim E olha que eu estou usando os periféricos com menos delay E mais tops do mercado Mas enfim, né Vamos pro Playstation 5 Que graças a Deus Como dá pra passar o áudio pra mesa de som Eu consegui gravar com o meu microfone Com a webcam ao mesmo tempo E ir escutando o jogo E ir gravando o jogo Então a parte do Playstation 5 Vai ser bem melhorzinha aí pra vocês Não tô falando que ele é melhor por causa disso, tá Pelo amor de Deus Só tô falando que eu consegui gravar melhor Então vamos lá Eu tô no Playstation 5 agora E a gente vai testar Eu vou jogar aqui um pouquinho Pra dar minhas impressões Falar do que eu acho do delay do Playstation 5 Pra aí a gente ir pro real teste, né Pra gente ver qual que tem menos delay aí Câmera lenta e tudo mais O Xbox e o Playstation 5 Um contra o outro Apenas fatos Não minha opinião Mas, antes da gente mostrar os fatos Que nem eu ainda sei Qual que tem menos delay ou não Porque eu quero ter a reação junto com vocês Eu vou ver na edição e narrar por cima Ao mesmo tempo que vocês vão ver o resultado E eu acho isso uma coisa muito da hora Então vamos lá Ó, até agora Nossa, velho Até agora eu tô sentindo muito menos input lag, velho Mano, eu não sei o que que é Talvez tenha menos delay no Playstation 5 Não sei Não vou aqui falar que é isso E depois testar aí num C Mas eu tô sentindo muito menos input lag aqui no Playstation 5, mano Bom, vamos lá então Vamos tentar fazer um 9zinho aqui com o telhado Ó Saiu bem clean Aí agora outra vez Bom, mano Eu não sei dizer se o input lag desse daqui é menor ou maior De verdade, não sei dizer Eu acho que a gente vai ter que Deixar pro teste de verdade, né, mano? O que que eu vou fazer então? Eu vou puxar um X1 com um cara aleatório aqui no mapa do Blackouts E vamos tentar tirar X1 com o cara Vamos ver se vai ser mais fácil ou mais difícil do que no Xbox Bora então, galera Vamos ver como é que vai ser o X1 Oxi, o cara mal entrou e já foi procurar outro maluco pra jogar, velho Bom, vamos lá então, galera Já tô aqui com o primeiro desafiante No mapa do Blackouts Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer contra esse cara Nossa, esqueci de trocar a shotgun de lugar Calma Tem que trocar aqui antes de continuar Nossa, errei tudo aqui Nossa, errei tudo ali, rapaziada Consegui pegar o High Mano, o que é mais difícil, eu diria aqui, velho Não é buildar nem nada É você acertar o tiro, mano É o que eu tô sentindo mais dificuldade aqui Por causa da aceleração do mouse e tudo mais De acertar o tiro, mano Mas aí é coisa de acostumar, né, mano Sensibilidade do mouse Ou aceleração do mouse e tudo mais Essas coisas você tem que acostumar Calma Tá muito alto o volume Salve, rapaziada, do vídeo do Ghost Deixa o like Jogando no PS5 aqui, meu cara Ih, o cara caiu, velho O cara caiu, rapaziada Acho que ele vai quebrar tudo O cara desistiu, mano Ele tá fazendo free build Ele saiu Por que que todo mundo desiste, velho Por que que tá acontecendo, mano Bom, galera Eu não sei ainda Eu não consegui matar ninguém ainda No X1 aqui Porque os caras não vão X1 até o final Mas vamos ver Vamos lá Chegou mais um desafiante aqui Vamos ver se esse sim vai E joga até o final, né, mano Mano, é muito difícil Dar double Dar side jump Sem serpentina Depois tá acostumado com serpentina, mano Serpentina, pra quem não sabe É double movement Pra você conseguir andar de lado No Fortnite Tá Mano, o que que esse cara tá tentando fazer? Eu não sei Ele caiu já Tá, mais um cara que gosta de cair Eu quero treinar minha mira de AR também Acho que seria importante, mas Enfim Mano, acertei o tiro ali Bem bonitinho até, velho Tá difícil de acostumar com a aceleração do mouse Igual eu falei pra vocês Mas tirando isso tá de boa, mano O cara tentou Ele ia tentar fazer side jump ali Se eu não tivesse colocado a escada Editor Nossa, velho Quase que eu não consigo matar o maluco Ainda bem que eu não errei o tiro, velho Então vamos pro veredito final Teste em câmera lenta Xbox versus Playstation 5 Exatamente, fanboyzada Tem o mesmo delay Então vamos parar com guerra de console aí Pelo amor de Deus Que aqui já tá provado Que tem o mesmo delay no Xbox E no Playstation 5 Então é isso Os dois consoles são bons Podemos aceitar nisso E viver O que eu não consigo matou a escada Ela é a chamada Que ele é um Eu acho que é isso Eu acho que eu tenho Eu acho que eu não tenho